Hello, hello, com a Tis! Tô aqui com a mãe. A gente veio pra uma consultinha aqui no plano, de Brasília, né? Pra quem é de Brasília, eu olho. E aí a gente veio de Uber. Né? Tranquilamente. Aí eu falei, mãe, vamos tomar um cafezinho pra gente ir. Não foi, mãe? Foi. Tomou o cafezinho? Tomou o cafezinho gostoso. Uma delícia. Uma delícia. Ah, maravilha. Maravilha do céu. Maravilha do céu. E aí, mãe? A gente... E a gente foi pra frente aqui do Pátio Brasil, do shopping, pra pedir o Uber pra voltar pra casa. Porque a gente não veio de carroça. E aí, o que aconteceu, mãe? Cem reais o Uber. Já pensou? Não, já pensou uma coisa dessa. Pagar cem reais de Uber aqui do plano, lá pra casa. Um absurdo. Já pensou uma coisa dessa, mãe? Absurdo, verdade. Vamos pagar, não. Mas o quê? Nós vamos pegar um ônibus. Vem aqui na parada. Vamos pegar um ônibus, né, mãe? É. Hoje nós vamos pegar um ônibus, bem aqui na parada, na frente do Pátio Brasil, e picar a mula. Mas, rapaz, pagar cem reais no Uber. Eu vou comprar de fruto pra casa. O que que a senhora faz com cem reais, mãe? Cem reais eu como de fruto, passou uma semana. Cem reais, compra de fruto, passou uma semana. Eu vou no Soné em Fih de Cachorro pra tá pagando cem reais no Uber. Pagar cem reais no Uber no Soné em Fih de Cachorro. Né? É. Tá bom. Vamos pra parada. Aí a gente tá indo pra parada agora E tá chovendo um pouquinho Fiz uma olhadinha, chovendo um pouquinho Tá chovendo um pouquinho, né mãe? Tá chovendo, tá chovendo aqui no plano Exato, tá chovendo bastante Aí a gente agora, eu vou mostrar pra vocês Caramba, tem muita gente na parada Muita, 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 muita gente Nas paradas Dei sucesso Bora, mas senão a gente vai ser atopelado Chegando aqui Na Paradólia Vamos pegar o nosso Uber Quanto que é passagem, mãe? De ônibus? Ah, acho que é uns 5 reais Uns 5 reais? Então, a gente vai pagar 5 reais 5 reais da mãe 5 reais o meu, 10 reais Mas, rapaz, só fiz cachorro Pra tá pagando 100 reais no Uber O que, não é mãe? Deus me livre Tá amarrado Um absurdo Pois é Pois tá, gente Um beijo e um queijo Agora a gente vai ficar aqui Vamos ver qual é a parada que passa um ônibus E aí Vamos pra casa Mais tarde a gente se encontra Aqui no canal A nossa novela no YouTube E obrigado a todos vocês, né? A gente já tá aí com um milhão e meio Dequatiz inscritos aqui no YouTube, né mãe? É E a mãe agora vai fazer um monte de macaquês comigo pra vocês Que pro canal Vamos fazer um monte de macaquês pra vocês Tem muita surpresa pra vocês, viu? Um beijo Se você não se inscreveu ainda Se inscreve aqui embaixo Tá vendo aí embaixo? Se inscreve-se Se inscreve E um beijo E tchau Dá tchau pro povo, mãe Tchau Agora vamos fazer a nossa viagem Tchau 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 Tchau